A E3 sem E3 passou e mesmo sem a tradicional feira, muitos e muitos jogos foram anunciados nos eventos. Outros que já estavam anunciados confirmaram a data de lançamento e ganharam trailers gostosos. No vídeo de hoje vamos destacar os jogos mais aguardados do segundo semestre de 2022. E não custa lembrar que lançamos vídeos sempre aqui, inclusive, todo mês tem vídeos de lançamentos com todos os jogos e não só os destaques, como hoje. Então não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum lançamento. Agora começando por julho, que já tem vídeo de lançamento no canal, mas que teve alguns jogos anunciados nos eventos que passaram. Então vamos lá! O primeiro deles é o jogo do gato, Stray. O game de aventura desenvolvido pelo Blue 12 Studio e publicado pelo Annapurna Interactive chega em 19 de julho para PS4, PS5 e PC. O drama interativo As Dusk Falls, que acompanha a saga de duas famílias por 30 anos, promete bastante coisa. Afinal, 30 anos é tempo pra caramba. E chega no mesmo dia para Xbox One, Xbox Series e PC. Já em agosto, o primeiro destaque é para Spider-Man Remastered, que chega para PC em 12 de agosto. Agora os jogadores de Master Race poderão se balançar por Nova York. No dia 23 de agosto, o reboot de Saints Row chega para as duas últimas gerações de Xbox e Playstation e também para PC. O jogo promete muita ação e humor, característicos da franquia, mas com uma nova roupagem. A jogabilidade continua em um grande mundo aberto, onde você pode quebrar muitas leis, inclusive os da física. Se você já se perguntou como foi a vida de Gollum antes dele encontrar Bilbo, você vai adorar The Lord of the Rings Gollum, que chega no primeiro dia de setembro para todas as principais plataformas. O remake de The Last of Us chega em 2 de setembro para a PS5. O jogo foi refeito do zero e promete melhorar jogabilidade, gráficos e som e manter o que não precisa ser alterado. Afinal, a história do primeiro jogo e o DLC Left Behind fazem parte do pacote e são excelentes. A versão para PC ainda não teve data divulgada, mas ela foi confirmada. Preparem suas armas de paintball e granadas de tinta, porque Splatoon vai pintar no Nintendo Switch dia 9 de setembro. E é isso. Delícia. Outubro vai ser um mês bem cheio, então vou falar pouco e só mostrar parte do que vem por aí. Overwatch 2 chega para todas as principais plataformas em 2 de outubro. E ele vai ser free to play, isso é, gratuito para jogar. Em 7 de outubro, Marvel's Midnight Sun chega também para todas as plataformas. Fazinhos da Marvel, se preparem. Forspoken chega para PS5 e PC em 11 de outubro. E 10 dias depois, em 21 de outubro, Scorn chega para a Xbox Series e PC. Em 25 de outubro, Gotham Knights chega para os consoles de nova geração e PC. High on Life, novo jogo de Justin Roiland, de Solar Opposites e Rick and Morty, chega para PS5, Xbox Series e PC, tudo no mesmo dia. A sequência do reboot de Call of Duty Modern Warfare chega para as duas gerações mais novas de Xbox e Playstation e PC, no dia 28 de outubro. No mesmo dia, a atualização que vai permitir jogar Resident Evil Village em terceira pessoa, chega com o DLC Winter's Expansion, que também tem uma nova história. Ele sai para todas as plataformas que receberam o jogo anteriormente. E agora eu estou felizão porque em novembro temos apenas um destaque, que na verdade são dois. Ou seriam dois destaques, que na verdade é só um. Seja qual for a resposta para esse dilema, a certeza é que Pokémon Scarlet e Pokémon Violet saem 18 de novembro para a Switch. Em dois de dezembro, um dos jogos mais comentados da E3, sem E3, Callisto Protocol, chega para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Lute pela sua sobrevivência no espaço, no sucessor espiritual de Dead Space. E se você achou que tem muita coisa, então se prepara para o clipe gigante de muita coisa que ainda está prometida para 2022 e que ainda não ganhou data confirmada. E se você achou que tem muita coisa, então se você achou que tem muita coisa, então se você achou que tem muita coisa. E se você achou que tem muita coisa, então se você achou que tem muita coisa, então se você achou que tem muita coisa. E se você achou que tem muita coisa, então se você achou que tem muita coisa. E se você achou que tem muita coisa, então 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 aqui que você está assistindo e a gente fica na torcida para que não role nenhum adiamento, mas lembramos que é melhor adiar do que lançar sem terminar ou forçar um crunch nas equipes. E para não perder nenhuma notícia de atraso ou alguma novidade nos jogos ainda sem data, ou seja, quando sair a data de Bayonetta 3, Remake de Crisis Core, Sonic Frontiers e um tal de God of War Hagnarok, você já está no lugar certo. Continue com a gente no Higiene Brasil.